Filho, mãe e padrasto, os três no carro descaracterizado da Polícia Civil A família foi levada à Delegacia de Entorpecentes Alessandra Ribeiro de Abreu, Mauro Adriano Mesquita Ferreira foram presos e o cadeirante de 17 anos apreendido Família a serviço do tráfico de drogas Na casa deles, no bairro Novo Horizonte, zona sudeste de Teresina foram encontrados cerca de R$ 2 mil Balança de precisão, munição, revólver calibre .38, maconha e crack Durante a operação policial na casa dos traficantes o Mauro jogou esta barra de óleo, que na verdade é o crack Aqui tem um quilo da droga, comprada em outro país, provavelmente De acordo com o delegado, vendida aqui em gramas Rende aos traficantes um valor de R$ 250 mil Vem de fora, vem do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia E chega aqui, um preço alto, um quilo desse óleo aqui É na faixa de R$ 22, R$ 23, R$ 25 mil Aqui eles fazem muito dinheiro com este óleo aí Que ele vende a 0,0 grama a R$ 10 Quer dizer, é muito dinheiro que eles arregaram Animais silvestres como curicas e papagaio também foram apreendidos A droga foi encontrada dentro de um freezer Durante a operação policial, o Mauro tentou fugir pulando o muro E se cortou A equipe do delegado Tales, quando adentrou a residência O menor estava nessa cadeira e com 38 cheio de munições Quando eu fui fazer a contenção com outra equipe nos fundos Porque a gente sabia que ele ia correr para os fundos O padrasto do menor correu, pulou o muro e rebolou Este óleo aqui, que é um quilo de óleo Rebolou em cima de uma casa do vizinho Mas nós estávamos no fundo e conseguimos deter ele e prender ele Ele se cortou porque pulou o muro que tinha vários grampos E conseguimos prender ele Além da droga, a arma foi encontrada com um adolescente Que é paraplégico Resultado de briga entre gangues Onde acabou o baleado Ele tem desavença com pessoas lá da região do Diceu Estava numa moto Conduzindo uma moto em determinado momento Foi perseguido e foi alvejado com um disparo de arma de fogo Resultou nessa questão dele da imobilidade O irmão dele, o Jonas, está preso também na custódia por roubo E o padrasto dele, no caso, é o que comanda o tráfico de droga lá Juntamente com o menor O menor vende maconha O Mauro, que é o padrasto, vende crack Nessa casa que a gente fez a abordagem É isso aí Música Obrigado.